Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio. Estamos de volta depois de umas, penso eu, mercidas férias. Mais tuas do que minhas, Zé. No entanto, é o que é. Estamos de volta. Se sentiram a nossa falta, podem voltar a ouvir as nossas deliciosas vozes, aqui convosco na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, como já mencionei. Tenho ao meu lado o José Pedro Araújo. Muito bom dia. E está na altura de falar de algo com o cinema. Devido à pausa da semana passada, temos muito cinema para falar, porque temos filmes que vimos e que não falamos. E começamos mesmo por ti, Zé. Viste uma seleção estranha e interessante de filmes. Começamos por Possessor. Possessor. Possessor que é um filme que eu já tinha referido ao longo de alguns programas, porque eu já tinha este filme para ver, mas não conseguia encontrar legendas para acompanhar um filme de qualquer linguagem. Se bem que também só me serviria duas linguagens, visto que eu não sou versado em mais do que duas. Se não conseguisse encontrar noutra linguagem, não estarias disposto a ver-te bem em espanhol? Não. Preferia ver-se em legendas, não é? Acho que perceberia mais ver-se em legendas do que ver com legendas em espanhol. Se bem que eu não vou descartar todos os... o período de tempo de 2007 a 2010, onde eu tinha o I em espanhol. Sim. E, portanto, eu cheguei a aprender alguma coisa. Cumpleanhos, Inorabuena, que era... Champignon. Champignon, exatamente. Tudo o que tivesse a ver com Mario Kart. O Inorabuena eu sei porque quando tu terminavas um 50C, 100C ou 150C, punha-te uma imagem na galeria da UI que dizia Inorabuena com o teu Mi e algumas personagens de Super Mario festejarem num pódio. Bem, enfim. Eu estou a conhecimento de tudo em espanhol. Voltando ao tópico. Eu vi este filme, enquanto estava de férias, à noite, bastante noite. E é adequado porque é um midnight movie, de facto. Sim. Mas adormeci, não é? E, portanto, tomem o que eu vou dizer com um grain of salt porque eu adormeci. Mas viste o filme todo? Vi, vi, vi porque eu mais ou menos a meia hora do fim comecei a fechar os olhos e depois a 20 minutos parei mesmo o filme e dormi. Sim. E depois no dia a seguir, pronto, voltei a ver essa meia hora toda. Ok. Não gosto muito de fazer isso com os filmes, mas lá aconteceu. Possessor é sobre uma... O filme é todo muito misterioso e nada é muito bem explicado. Ou se é, eu não apanhei. Mas é sobre uma agência que, no futuro próximo... Quase que é um bocado episódio de Black Mirror em termos de conceito. Não de discussão, mas de conceito. É sobre uma agência que tem agentes que se fazem passar por outras pessoas, ou que nem é fazem passar, eles incorporam o mesmo corpo de outras pessoas. Ou seja, eles possuem, possessa, outras pessoas para se fazer passar por elas e cumprir certas missões. Ou seja, o filme abre logo com uma mulher que mata um homem e depois vai-se a ver e essa mulher estava a ser controlada remotamente por outra mulher. Ok. E, portanto, nós temos duas personagens principais. No fundo, a mulher que é a nossa agente, que nós seguimos durante o filme, e o homem que ela possui. Pronto, a partir desta altura já é interessante eu escolherem um homem e uma mulher para esta dinâmica porque o que o filme explora, o tema principal e talvez o único real tema que explora e que eu consegui apanhar é perda de identidade e a partir do que o momento é que deixas de ser tu e que não deixas. Ela, por exemplo, vê-se logo quando ela sai do seu primeiro trabalho, que nós só vemos os primeiros cinco minutos, não é que era? Ela faz uma espécie de teste de identidade, ou seja, mostram-lhe vários objetos, memórias dela, o medalhão do avô, não sei o que mais, e ela tem que enumerar, tem que dizer o que é que são os objetos e explicar a história por trás dele, no fundo dizendo eu ainda sei quem sou, mas ela vê-se ela a ensaiar a maneira de falar das personagens que ela vai possuir, mas ao mesmo tempo também se vê ela a ensaiar a maneira de falar dela própria, portanto, no fundo ela está a perder um bocado, é um conceito bastante interessante. Sim, ou seja, ela está a tentar incorporar a identidade das outras pessoas ao mesmo tempo que não perde a dela própria. Pois, ela tenta não perder a dela própria, mas é um desafio. A família não sabe o que ela faz, porque é um trabalho da gente secreta quase, e pronto, e seguimos os dias deste homem, pronto, eu vou-te dizer, inicialmente o filme é um bocado aborrecido, porque tu inicialmente tens apenas ela a possuir o homem, ok, ela a tentar going through the motions da vida dele, ou seja, a tentar representar na vida dele, e pronto, tens aquelas coisas que às vezes saem estranhas, tipo a namorada dele assim, ai, não pareces tu, não pareces tu, e o sogro, tipo, ai, está com alguma coisa diferente contigo, ok, já percebemos que não é ele aí, e o filme ao mesmo tempo que tenta ser um bocado trippy, psicadélico, cai um bocado nestas tropes de, ah, não é ele, Freaky Friday, não é? Um bocado assim, e chateou-me um bocado no início, e acho que foi por causa disso que eu fui adormecendo, porque acho que pega num conceito interessante, e apesar do filme não ser muito comprido, estica-o demasiado. No fim, quando começas a ter, porque eles impõem um prazo nesta possessão, de três dias, naquele caso, e depois, a partir desse tempo, as coisas começam a ficar um bocadinho estranhas, e o que acontece é precisamente isso, e ela, portanto, o anfitrião original, ele, o homem, começa a tomar o controlo, às vezes, e ela às vezes toma o controlo, e tens uma porção do filme onde nem sequer sabes bem, há uma série de matança e chacina, e tu não sabes quem está no controlo, e isso é uma parte interessante, porque não sabes se é de facto a mulher ou o homem que se está a matar, e as cargas emocionais são muito diferentes, consoante quem os estiver a fazer. Ok. O filme tem muito tamanho, como não podia deixar de ser, porque é realizado pelo filho do David Cronenberg, que é um... agora ele não faz tanto isso, mas nos anos 80 e 90, e 70 até, era um grande realizador do Body Horror, ele fez A Mosca, que é um dos filmes mais conhecidos disso, que são filmes... ele gosta sempre de coisas biologicamente muito nojentas, cenas muito orgânicas, ele tem um filme que é o Existence, onde as pessoas se ligam a uma espécie de realidade virtual inserindo um tubo que parece um cordão umbilical pelas costas, gosta de coisas muito assim, e este filme não lhe fica atrás, porque tem muitas cenas de gore que são muito squishy. Visserais no sentido mais real da palavra. Sim, sim, sim. São muito... parece que se eu pusesse a mão sobre aquela cena ela fazia assim... Mas é interessante, mas não achei nada de mais. E A.N. Flux, ou Ian Flux, um filme que também viste e que não sei se achaste muito interessante. Opa, eu vi o filme porque eu já te vi dois filmes da Karin Kusama e eu gostei muito dos dois, foi o The Invitation e o Destroyer, que são os últimos dois filmes dela, um é da Netflix, outro é com a Nicole Kidman, que é aquele filme que ela estava toda velha e horrível, pronto, acho. Eu gostei bastante desses dois filmes e gostei muito do facto de eles não terem em nenhum deles um conceito particularmente fora da caixa, são filmes bastante normais, foi a mesma execução que eu gostei bastante. E este tem, tem uma coisa um bocadinho diferente, portanto eu decidi ver. Este filme transpira anos 2000. Exatamente, exatamente. E foi por isso que eu ouvi, foi precisamente aquele tipo de filmes que nós falamos, que não tem medo de arriscar e que tem uma estética muito louca, muito CGI, mas honestamente eu fiquei um pouco desiludido porque eu estava à espera de mais disso. E enquanto que tem a sua dose disso, especialmente na primeira parte, há uma cena que é ridícula, que é ela, a A.N. Flux, e outra, a parceira dela, que já agora é uma senhora de raça negra com pés, não, desculpa, mãos nos pés, o que por alguma razão é ligeiramente racista. Mas elas atravessam um jardim que está armadilhado e não estás a perceber, excelente. Há tipo colmeias que disparam setinhas e depois a relva emerge para serem picos, tipo, são picos da relva e elas têm que se desviar. Ela está quase, quase a pousar em cima da relva, mas de repente aquilo faz e manda uns picos afiados para cima e ela faz uma esparagata instantânea para se desviar. Olha, tantos stunts que se nota claramente que são stunts a fazer, porque mortais impossíveis. Mas tem piada o filme. Mas era isso que estavas à procura neste filme, penso eu. Era, mas a segunda metade do filme não me deu tanto isso, porque embrunhou-se um bocadinho menos na excentricidade das cenas, porque este filme é self-aware, é. Não é totalmente self-aware, mas tem algo, porque eu já vi coisas boas desta realizadora e eu sei que isto não é alguém, ninguém achou que estava a fazer um verdadeiro filme da ação revolucionária, isto é, da época e pronto, dá para perceber que tem um pingo de ridículo, propositado. Sim. Mas eles abandonam um bocadinho isso na segunda parte e deixa de ser tão self-aware, porque eles exploram mais o conceito, porque é que ele tem de facto um conceito por trás e tem um plot twist no fim, porque é uma sociedade no futuro onde 99% da população foi dizimada por um vírus e temos apenas uma cidade sobrevivente. E há um zeppelin gigante que tem uma coisa, que é o segredo do filme, que depois descobre o que é, não vou dizer, pronto, vejam lá o filme, em qualquer AXN está a dar a qualquer hora do dia, praticamente. Há um zeppelin gigante a sobrevoar que contém um segredo e depois há uma organização, bem, o filme abre logo de uma maneira excelente, que as pessoas andam na rua e ela dizem, ah, eu faço parte de uma organização secreta que são, pronto, inseri nomes estúpidos, já não me lembro. Chopa-piu-a. Exato. E aparece o pessoal a andar, pronto, roupas futuristas, aquelas túnicas brancas e azuis, sabes, do futuro, que gostam muito, a andar pela rua normal e ela toda vestida de preto, só lhe faltava ter uma katana, ela toda vestida de preto super-age e a andar pelo meio da rua, uma sociedade altamente ditatorial cheia de polícias a vigiar e ela faz parte de uma sociedade secreta toda vestida de preto no meio da rua, assim a desfilar. E depois encontra-se com outro gajo, é assim que começa o filme, outro gajo todo vestido de preto igual a ela e eles dão um linguado potentíssimo para passar um, já não sei que era um comprimidozinho ou assim uma coisa, era para traficar qualquer coisa e vê-se as línguas deles a passarem um coisinho um para o outro e eu, ok, isto. O filme começa muito bem e tem a primeira maior, é generalmente divertida também e eu gostei de onde estava a ir porque era o que eu estava à espera, mas depois aquilo me murchou um bocadinho e, não vou dizer, é um filme que tem o seu que é de icónico e pronto, quando eles começaram a entrar pela parte mais orientada para a história, claro, este filme é estúpido, portanto não correu tão bem, mas é razoável, eu não acho que seja péssimo o filme, é interessante de se ver e caracteriza a época, dá para ver, dá para passar o tempo. Se calhar diz isso porque foste com os estandares muito baixos. Ah, claro, como é óbvio, eu não estava à espera de um verdadeiro filme, um verdadeiro filme, a ver isto. Agora passamos para o meu departamento. Bem, eu vi Greyhound, um filme cujo trailer falámos aqui há pouco tempo, há pouco tempo, algumas semanas. É da Apple TV, não fazia ideia. Pois, sim. Este filme não foi escolhido por mim, ou melhor, a sua visualização não foi de todo escolhida por mim, portanto, isto para dizer o quê? Para justificar que eu não tinha qualquer tipo de pré-opinião a ver o filme. Sim, mas eu lembro que quando vimos o trailer eu disse, isto parece péssimo, e tu disseste, não parece assim tão mal, e eu olhei de lado para ti. E é, ok. Agora, concordaria mais contigo. Não é que seja péssimo, mas vamos por partes. O filme é uma produção que, embora tenha Tom Hanks no papel principal, há duas coisas que provavelmente não estão à espera deste tipo de inscrição. A primeira é que não é um filme com um orçamento nada elevado, aliás, é bastante económico, e nota-se que mesmo no método como conta a história é bastante económico, e depois Tom Hanks não faz o papel Tom Hanks, que é a pessoa que ofusca qualquer ação que esteja a passar durante o filme, porque aquela é a personagem, a única personagem que interessa no filme e que tem um arco absolutamente ridículo de tão complexo que é. Não, aqui é completamente ao contrário. É um filme sobre uma batalha naval, na verdade, entre uma caravana de navios, uma frota mercantil e uma série de submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial, onde Tom Hanks, ou a personagem de Tom Hanks, é o capitão daquela armada. Eu não sei termos técnicos, não é? Só que não há nenhum estudo de personagem. Não há. Portanto, não é um filme de Tom Hanks. Que é estranho, porque deduzindo pela capa, e pelo facto de ser um filme da Apple TV e já ter um orçamento baixo, eu pensei, ok, estourar um orçamento no Tom Hanks para o ter como lead star. Isso também era o que eu estava à espera no início do filme. Até porque o filme começa com uma cena da personagem de Tom Hanks a despedir-se da mulher e a dizer que quando voltar vão de férias para as caraíbas e pronto. Sim. O típico cliché. E eu achava, ok, isto vai ser um character study, vai ser o estudo desta personagem. Não é. É uma hora e meia de, literalmente, batalha naval. Ou seja, tenta ser uma espécie de Dunkirk na água, mas... Mas mal. Exato. Porquê? Porque Dunkirk... Eu já vou lá às comparações com Dunkirk, porque foi um estudo que eu também já fiz na minha cabeça quando acabei de ver o filme. Bem, quando eu digo que isto é uma batalha naval, é literalmente uma batalha naval. Há uma cena que se arrasta quase 10 minutos, sem exagero, que é literalmente só um senhor a ouvir um sonar e a dizer, ah, detetei o inimigo aos 3 graus. Ah, 10 milhas. E o personagem também quis dizer, virar 10 graus para esteibordo. Isto. E olhar para a janela. É 10 minutos disto. Atenção. E parece que as cenas se repetem durante 5 ou 6 vezes durante o filme, porque são muitos submarinos e cada vez que elas veem um submarino, a coisa repete-se. E é bastante aborrecido. Eu entendo e é completamente justificável que tenham optado por uma abordagem mais realista da cena militar, mas é completamente aborrecido para quem está a ver. Não funciona. Por muito que eu não goste deste tipo de filmes de Tom Hanks, onde há um character study a preferir mil vezes isso a ter que ver uma hora e meia de barcos a movimentarem-se na água. E depois, voltando à cena inicial com a mulher, isso nunca mais é retomado durante o filme todo. A única característica da personagem de Tom Hanks é que ele é extremamente religioso. Mas não é feito de uma forma em que isso condicione minimamente a vida dele ou que tenha algum tipo de importância. Não. É algo acontece e depois ele vai rezar. Ou antes de comer ele reza. É literalmente a única característica da personagem dele. E nerva-me. E nerva-me também. E isto é típico destes filmes. O quão patriótico em relação aos americanos é. Ao nível de que, ao longo do filme, vários navios mercantins vão sendo afundados e explodidos. E mesmo no início, tu dês, por exemplo, um navio grego a explodir e aparece um navio a reventar e depois letrinhas a dizer o nome do navio Greek Ship. Mas quando reventa um navio americano... Há pá, e sete, acho eu, sete barcos que reventam durante o filme. Há um americano que reventa. Qual é o que eles passam, tipo, 15 minutos de filme. Olhar. A dizer, oh meu Deus, são os meus camaradas. Com grandes cenas de desespero e de conflito sobre temos que salvar aquela gente, etc, etc. Mas quando é o navio grego é Greek Ship. E uma explosão. Exato, e uma explosão. E, pronto, morre alguém e eles fazem um funeral no meio, literalmente, no meio de uma batalha naval. Portanto, eles estão a ser atacados e param para fazer um funeral. E para honrar a bandeira. Não sei, é muito estranho esse nível. E eu sei que os americanos, acho eu, não se apercebem o quão estúpido isso é para quem vê de fora. Mas parece-me bastante. E depois, tu nunca tens muito bem a sensação do perigo que eles estão a correr. Porque, como tu não percebes, presumo eu, nada de batalhas de navios. Tu não sabes muito bem se aquilo é uma situação complicada e excepcional ou não. Sim. Quando é que descobres isso? No fim do filme. Quando eles finalmente chegam ao seu objetivo. Conseguem atravessar o Atlântico. E um senhor inglês, lá da costa, lhe diz. Ah, quantos submarinos é que vocês encontraram? Quatro ou seis, eu não sei. Ah, na primeira travessia? Ah, isso é extraordinário. Podiam ter dito isso no início do filme. E voltando a Dunkirk. Dunkirk funcionava porque tu tinhas uma série de personagens que, na verdade, não eram bem personagens. Porque não tinham qualquer tipo de características. Eram quase extras. Mas era isso que marcava o filme. Porque era como se fosse carne para canhão. Eram pessoas que não tinham identidade perante aquele conflito. Aqui não é nada disto. Porque tu tentas dar pequenas características às personagens. Por exemplo, o cozinheiro que reza todos os dias com o Tom Hanks e que gosta muito dele. E que leva pequenos almoços quentes. E que depois morre a meio do filme. É esse tipo de características das personagens que são pequenas e que não as servem para as caracterizar. Mas ao mesmo tempo tornam-os um bocado humanas. Portanto, aí o filme falha também nesse aspecto. É uma coisa mais, não para te ligares com a personagem, mas para te lembrares da personagem. Exato. É como tu disseste, é o cozinheiro que reza. E fica assim. Resumindo, isto é um filme que tenta ser, literalmente, uma descrição bastante exagerada da guerra. Mas no mau sentido. No sentido de batalha naval de D8. Pronto. É isto o filme. Vejam o Battleship Coreana, que se calhar é melhor. Nunca vi, mas... Nem eu. E agora, para concluir esta review de filmes, temos Bacurá. Um filme que já trouxeste aqui. Eu não tenho certeza se falamos ou não muito a fundo. Mas eu sei que já o tinhas visto. Sim. Agora foi a minha vez de o ver. E curiosamente, quando tu puseste que eu vi este filme, é porque eu tinha... Quando estava a sair para férias, eu levei o disco externo com filmes e eu tenho lá os filmes guardados, gostei todos e tinha lá o Bacurá. E eu estava a rever pedacinhos de filmes e vi um bocadinho do Bacurá outra vez. E depois tu passava umas horas pelo oeste. Sim. Que tinhas visto o Bacurá na conta. E eu, olha que engraçado. Bacurá, foi um filme que... Eu não posso dizer que me surpreendeu, porque eu já tinha expectativas bastante altas por aquilo que eu tinha ouvido dizer do filme. E, sinceramente, na primeira hora e meia, mais ou menos, correspondeu. Eu acho que este filme faz uma boa caracterização da aldeia, da dinâmica da aldeia do interior do Brasil. Eu não sei muito bem geograficamente onde é que aquilo é. É suposto ser um bocado em lado nenhum, não é? Aquilo está mesmo fora dos mapas. E é quase como muita gente descreve, um western brasileiro nesse sentido. Há um sentido de comunidade muito bem realizado, com personagens bastante interessantes. Estranhamente familiar a nós, a nós enquanto portugueses. Eu senti que há muitas cenas, muitos momentos do filme, que, embora sejam do outro lado do mundo, têm o espírito da aldeia que nós também temos aqui. Sim, é verdade. Há muitas coisas particulares, e que eu também gostei bastante. O facto deles explorarem características particulares das aldeias do Brasil. Por exemplo, o DJ que vai para lá com uma carrinha gigante a fazer mistura de som, mas, ao mesmo tempo, é ele que dá as notícias e faz todos os apoios audiovisuais lá da zona. Ou a médica, que é a única médica da aldeia, mas também tem os seus problemas. E tenta educar uma população que, pronto, a maior parte é bastante pouco literada, digamos assim. Pronto, tem bastantes personagens interessantes e tem bastantes dinâmicas interessantes. Onde eu acho que o filme falha um bocado é quando tenta explorar aquela veia, que não é bem do western, mas é mais de filme típico americano, mais uma vez. Quase de sci-fi. Fazer-me lembrar um bocadinho o filme de Fantasporto. Quando entra com um gangue de pessoas, de ricos, que pagaram para ir lá matar a aldeia. É verdade, parece um bocadinho Fantasporto. Mas eu acho que o problema é mais mesmo do orçamento. Sim. Acho que é um problema mais do orçamento. Mas, mesmo isso, sinto que é um bocadinho, sei lá, satirizado. Porque é tão exagerado tudo o que acontece. Eu não senti muito bem, eu não senti, especialmente porque sinto que a parte da atuação do elenco brasileiro e toda a história aí é tão... Vou voltar a usar a palavra visceral, mas visceral, no sentido de... É mesmo do coração e quase extremamente real, realista, sentido e com propósito. E depois chegas à parte dos atores americanos ou da parte mais de ficção científica e só para contextualizar para quem não vê o filme, há um grupo de assassinos que decide cortar a aldeia do mundo, basicamente, cortar a rede, tirá-las do mapa e ir para lá matar toda a gente por desporto. Nessa parte falha porque... Uma espécie da Hunt. Lembras-te da Hunt? Sim, sim. Uma espécie da Hunt. Mas mais elaborado. Não só, eu acho que as performances são piores, como também há um... Lá está, uma descontextualização, porque aquilo não é o ambiente que propicia aquilo. Temos um ambiente de comunidade, típico brasileiro. Por isso eu nunca lá fui, mas imagino que aquilo seja bastante real e realista. E depois entra... Aquilo é muito... Eu sei, é muito deslocado, mas eu acho que é precisamente esse o propósito. Também acho que as performances são, eu não diria piores, são diferentes. São de facto mais americanizadas, são muito mais mecânicas e mesmo o uso de outras línguas e as legendas a aparecerem. De facto é muito mais mecânico e forçado. Mas acho que é isso o propósito, porque eles são precisamente quase pessoas sem alma que estão ali a retratar, que estão a estragar a comunidade. Embora sem esse plot point eu acho que se calhar o filme pudesse ficar um bocadinho aborrecido demais. Mas também acho que poderia haver alguma coisa um bocadinho mais tonedown que tivesse o mesmo efeito e que continuasse para dar para explorar as dinâmicas de comunidade um pouco mais. Porque eu também senti que houve, embora o filme seja bastante grande, tem 2 horas e 11, houve muitas personagens que ficaram por explorar. Sei lá, o bandido que estava refugiado e que depois volta e tem uma personalidade muito extravagante e que eu adorei. quase artista funkeiro. Esse tipo de personagens ficaram muito por explorar em detrimento de sequências de ação que, na minha opinião, não se enquadravam tão bem. Mas é uma decisão que eu entendo. Sim, eu também achei um bocadinho isso que estás a dizer. Podia ter sido um bocadinho mais sutil. Eu percebo a decisão de exagerarem, mas de facto sou um bocadinho a filme do Fantasport porque eles acabam por fazer, como tu disseste, cenas de ação que são um bocadinho underwhelming. Exato. E há uma parte do filme que parece um bocadinho forreta. Mas eu também fiquei com essa ideia e se eles tivessem maior orçamento, a coisa podia ter um ar mais épico. Sim. Tendo um menor, deviam fazer algo mais sutil, isso concordo contigo. Também achei que o filme aí não esteve muito bem. Mas adorei a cena lá mais para o fim. Sim. Para não dar muitos spoilers, se vou dizer só. O encontro entre a personagem do Udo Kier, portanto o chefe, e a personagem da Sónia Braga, a curandeira. Sim, também gostei muito dessa cena. Gostei muito dessa cena. Mas essa é uma cena completamente alimentada, penso eu, pela performance da Sónia Braga. Sim, sim, sim. E não tanto pelo argumento, nem pelo resto dos atores. Agora recomendo-te o filme anterior do Clever Mendonça Filho, o Aquarius. Aquarius. Que eu gostei ainda, gostei muito, muito. O Bacurá eu gostei bastante, mas o Aquarius é fantástico. E também o revi um bocadinho outro dia, que tem a Sónia Braga como papel principal, a fazer um papel espetacular mesmo. Bem, temos que falar de trailers. E começamos pelo trailer... Trailer? Trailer? Não é trailer. Isto é... Na verdade são os primeiros dois minutos de New Mutants. Tínhamos falado aqui, antes das nossas pequenas férias, no último programa, e tu disseste muito bem que achavas que o objetivo deles era ir lançando trailers para depois juntarmos tudo e fazer o filme. Isto começa-se a verificar. Eles agora lançaram os primeiros dois minutos de filme. E a minha reação ao ver isto foi perguntar isto é sério ou é brincar? É, porque é mau, é muito mau. Pronto, começamos com os créditos iniciais. Créditos, que são só o título praticamente. Com uma narração por trás e depois... Além de ser muito genérico o início, porque é uma miúda numa catástrofe qualquer e depois sofre um trauma e o filme vai-se alimentar todo desse trauma. Sim. Ok, pronto. Eu nem estou a criticar isso porque é um filme de super-heróis. Já estamos à espera de uma coisa do género. Agora, a maneira como está feito é a maneira como está... Deixa-me pôr aqui uns parênteses. É que isto tem um problema muito grande. É que eles, obviamente, lançaram isto para a internet. Portanto, isto é suposto ser visto pela internet, estes primeiros dois minutos. No entanto, há uma coisa chamada compressão de vídeo. E estes primeiros dois minutos são, na sua grande maioria, passados no meio de um nevão. Se vocês sabem como é que isto funciona, sabem que a qualidade de imagem cai para imperceptível. Não consegues perceber o que é que está a acontecer no ecrã. Porque está tudo a mexer de um frame para o outro. O que pode também ter ajudado a essa ideia de que está muito mal filmado. Portanto, essa parte eu não seria tão rápido a avaliar. Sim. No entanto, há má edição, no mínimo, há má edição e há má performance. Sim, sim. O diálogo é forçado. Mas diz só o que é que nós vemos durante estes dois minutos. Nós vemos uma miúda no meio de um incêndio. É que nem é muito perceptível. Há um incêndio. Mas há ao mesmo tempo um nevão. Elementos. E o pai, por exemplo, pega na miúda e tenta salvá-la. E corre com ela. E depois há por aí só 30 segundos de explosões em todo o lado. Carros a explodir e parece um filme do Michael Bay autêntico. E ele leva para o meio da floresta e enfia lá debaixo de uma árvore. E diz, fica aí, eu vou voltar, eu vou voltar. E depois vai-se embora. Imediatamente morre. Imediatamente morre. Eu não sei se é ele. Há um cadáver que aparece. Acho que é ele. Deve ser, faz sentido. Mas se for é ridículo. Porque ele sai, ele diz, fica aí, eu já volto. E ela para chorar. E ele vai e sem exageros, 5 segundos depois, se for ele, de facto é o cadáver dele que vai andar. E depois ela fica a olhar, fecha os olhos. Há um movimento de câmera muito típico a filmar uma vista de cima, a aproximar-se para ela deitada. Ela fecha os olhos e quando abre está no hospício. E eles em vez de cortarem, quando ela fecha os olhos e acabarem aí, não, dão a abri-la. A abrir na cama do hospício, que é precisamente o real início do filme, não é? Ela a puxar a algema duas ou três vezes e depois é que acaba. Até isto vocês não conseguiram pôr direito. Mas sim, é muito estranho esta decisão. Pronto, tudo o que este filme faz, este ponto, é um mistério já. Estou extremamente curioso para o ver. Porque isto cada vez... Eu acho sempre que não pode-se ficar mais desastroso, mas eles conseguem arranjar a maneira de o piorar. E agora, temos o trailer de... A sequela de After. Chama-se After We Collided, em inglês. Ou After Depois da Verdade, em português. Fala, Zé. Fala disto que eu não tenho palavras. Primeiro, para sequela... Eu nem sei... Sequela... Acho que os atores não são o mesmo. Pelo menos o ator não é o mesmo de certeza, o rapaz. Porque nós vimos o trailer do After e eu não me lembro deste sotaque. Porque aqui, no fundo, como me parece... Eu não sei se ela é a mesma ou não, mas... Olha, o rapaz é o mesmo do After. Calma, não é nada. Mas eu não me lembro dele ter este sotaque. Ah, então é o mesmo, olha. Não sabia. Pronto. Então, pelos vistos, não vi o trailer do After com tanta atenção. E a rapariga também é mesmo. Então é uma sequela. Bem, então parece exatamente o mesmo filme. Eu pensei que fosse o mesmo filme, mas com personagens diferentes, que é para voltar a vender. Tipo agora que fizeram uma... Sabes o Love, Simon? Lembras-se? Sim, sim. Lembras-te de vermos uma série que se chama Love, Victor, acho eu. Que é praticamente a mesma coisa, mas em série e com personagens diferentes. Pronto. Mas não. É mesmo uma sequela, então. Completamente desnecessária e continua a veia. Acho que ainda carrega mais, porque eu lembro do trailer do outro After, que pelos vistos não me lembro muito, mas carrega mais a veia sexual com adolescentes. Tipo, eu sei que os atores não são mesmo adolescentes. Mas é muito estranho, porque eles têm ar de adolescentes, aliás. E vão fazer ar de adolescente. Incluem uma personagem que é... Ah, estão a faltar a palavra. Cujo ator é um dos irmãos do Zeke e Cosme. Sim. Penso que não é aquele do Riverdale, que agora é mais conhecido. É um que, segundo o que diz o IMDB, fez do filho de Adam Sandler em Bio Daddy. Não sei se te lembras dessa pérola de filme. Big Daddy. Big Daddy, desculpa. Quem faz do Big Daddy? Quem faz nesse filme não é o Macaulay Culkin? Eu não tenho a certeza. O miúdo do... Do... Não. Se calhar não é. Não. Ah, não posso. Mas são os dois gêmeos. Claro, é daqueles filmes que eles vão trocando os gêmeos, quando um está cansado. Ok. Bem, enfim. Sim, parecem... São claramente adolescentes. Ou parecem ser adolescentes e é extremamente sexual e é muito desconfortável. Sim. E pronto, não há muito mais a dizer. Eles mostram uma quantidade considerável de cenas de sexo no trailer. Não explícitas, como é óbvio. Há Fifty Shades, que é a tapar tudo o que interessa. Sim. Mas pronto, o Fifty Shades era uma coisa que, como tu dizes, eram mais adultos e parecia mais normal. Eu não sei. E era um filme a apelar para pessoas mais adultas. Sim, exato. O público-alvo tinha 40 anos. Aqui não. O que é estranho. Cajillaner. Cajillaner é um típico filme, penso eu, indie, sobre uma família que tenta viver a sua vida roubando ou... roubando não é a palavra certa, mas burlando pessoas de uma forma ou de outra, até que a filha dessa família decide emancipar-se e separar-se desse tipo de vida. É muito um filme de caminho a veitos, também típico desse tipo de filmes, muito colorido, muito uplifting, mas ao mesmo tempo muito triste. Sim, é precisamente. Quirky, tem tudo que um filme indie costuma ter. Stream and Sundance. E tem, assim, não percebo bem o que é que se... A atriz principal é Evan Rachel Wood, que é, portanto, mais conhecida como a Dolores no Westworld. E eu só a conheço por esse papel e por outro filme, mas, honestamente, já não me lembro muito bem da performance dela. E do que eu tenho a dizer dela no Westworld é que... menina. É que mesmo na única boa temporada... Sim, sim, eu concordo. Mesmo na única boa temporada do Westworld, que é a primeira, ela já não era dos melhores. Sim, e eu sei que ela é, se por... não nos vamos alongar aqui, mas ela é, se por ser um robô, mas ainda assim, não. Sim, não, não. E pronto, e tu que não viste... não chegaste a ver a segunda? Não, não. Pronto, tu que não viste a segunda nem a terceira, a coisa só pior a partir de... Especialmente na segunda temporada é... especialmente... também, ok, é a maneira como escrevem a personagem dela, mas a performance não ajuda. Ou seja, o que eu quero dizer é que não a conheço como sendo uma excelente atriz. E ela entra neste filme com um, portanto, timbre de voz, que não é o dela, porque eu sei como é que ela fala, não é? Ela está, tipo, a falar assim... E é muito estranho, é uma decisão muito estranha, logo desde o início. Pronto, o filme parece fofo. Há um tema recorrente também de espuma a aparecer em um lado que dá para umas imagens giras, mas... Eu tenho este filme na minha watchlist porque eu fui ver os filmes que foram bem falados em Sundance, mas ainda não tinha trailer, e eu disse, ok, tem o nome giro. Mas o trailer desmotiva-me um pouco. Não tenho um mau ar, mas pronto. E por fim, para concluir os trailers, temos Get Duked, ou Boys in the Wood, penso que é o título na América. Mas deixa-me só ter uma certeza. É que eu não sei se isto é um spoof de outro... Oi? Minimizei o Google Chrome. É um spoof de outro filme? Ou então, simplesmente, tipo, uma metasequela, porque existe um filme chamado Boys in the Hood. Penso eu. Exato. Ok. É um spoof, porque eu estava a confundir com outro. Ok. Este é um filme, direi eu, tipicamente britânico, mas não no sentido clássico. Sim. No sentido novo, urbano, londrino. Exato. De um conjunto de quatro rapazes que se perdem nas Highlands escocesas. E, por alguma razão, não sei o que é que eles estavam lá a fazer, não é muito perceptível pelo trailer. Uma espécie de acampamento. Sim, um caço-tesouro ou algo desse género. Sim. Mas começam também a ser caçados por um grupo de caçadores escoceses de pessoas, penso eu, um grupo um bocado enigmático. Então, eles, para se defenderem, decidem recorrer a alucinogénicos. Exato. E o filme toma umas imagens interessantes. O trailer, honestamente, foi muito melhor do que eu estava à espera, porque eu estava à espera de algo muito mal por este título, Get Duked. Boys in the World faria o mesmo efeito. Mas gostei. Parece-me engraçado uma comédia. Sim. O tipo de humor, lá está, este humor neo-britânico, não é algo que eu aprecio bastante, porque não é uma realidade que eu estou muito dentro de. Mas gostei deste filme porque não vai apenas por essa veia, nem é ridiculariza muito, aceita como sendo a realidade e depois fica louco porque o filme decide ficar louco. Sim, mas parece-me interessante. Parece-me, na categoria das comédias mais básicas e estúpidas, parece-me muito mais interessante do que outras coisas que temos vindo a ver. Passamos para o box office. Começamos pelo box office dos Estados Unidos e esta semana é particularmente estranha porque decidiram encher esta tabela com re-releases. e em primeiro temos The Rental, que não é um re-release, não é? Não, continua em primeiro desde na semana passada. Foi um filme realizado pelo Dave Franco, não sei se estavas familiarizado. O Irmão de James Franco. Não sabia, mas agora sei. Depois temos uma série de re-releases, como eu disse, em segundo The Goonies, em terceiro Jurassic Park, em quarto Back to the Future e em quinto Grease. E não são re-releases de filmes que ninguém viu, são filmes extremamente conhecidos. Eu acho que isto é uma espécie, talvez uma espécie de teste para ver quão as pessoas estão disponíveis a ir ao cinema. Eu sei que são os Estados Unidos e portanto 150 mil, 117 mil, que foi o que estes filmes fizeram, é pouco. Mas, quer dizer, se há mesmo 150 mil dólares worth em pessoas que estão dispostos a pagar... A rever o The Goonies? Reveem o The Goonies, pagam para ver o The Goonies quando podem ver em casa, veem o The Goonies, que não é um grande filme, e, portanto, põem-se à disposição de apanhar o... O Bicharoco. O Bicharoco. Vendo o The Goonies e se 150 mil dólares de pessoas fazem isso, acho que estamos prontos para qualquer coisa mais. Para fechar o top 10, temos em sexto The Big Ugly, em sétimo Summerland, em oito The Wretched, em nono Relic e em décimo a estreia da Killer Raccoon 2, Dark Wistmas in the Dark, cujo trailer também foi. Exatamente. Em Portugal, o cenário é um pouco mais animador. Em primeiro está Bora Lá, Onward, portanto, continua a dominar ao fim da décima semana. Capone estreou em segundo lugar, Spices, agentes especiais, está em terceiro. Em quarto, Portais Mortíferos, também uma estreia esta semana, em quinto Clube dos Divorciados, em sexto o Recessionista, e em sétimo e em oitavo as respectivas estreias de Zé Pedro Rock'n'Roll e o teu melhor amigo, enono Becky, e sobreviver na noite fecha o top 10. O filme em primeiro lugar, Onward, fez cerca de 11 mil euros, o que já começa a ser bastante animador para o cenário nacional, que continuam a faltar os filmes, como já falámos durante muitas semanas. Depois, temos que falar das nomeações dos Emmys. Claro que isto foge um bocadinho aos nossos temas, nós costumamos focar em filmes, no entanto, podemos mencionar aqui algumas coisas, por exemplo, o Watchmen teve bastantes nomeações, mas estava à espera. Foi o mais nomeado, com 26 nomeações. É certo que aí as categorias são milhentas e eu só mostro as principais aí, nem nós podíamos estar, nem que isto fosse um programa de televisão, nós íamos pelas categorias todas, porque é uma ridícula quantidade. Mas o Watchmen foi o mais nomeado e foi uma surpresa, apesar da Netflix, Watchmen é série da HBO, mas foi a Netflix que teve o maior número de nomeações no total. Sim, houve algumas surpresas, por exemplo, estás a olhar agora, a melhor atriz principal numa série de drama, Zendaya foi nomeada por Euphoria, uma série que eu acabei de ver há pouco tempo. E enquanto se calhar, é sem dúvida uma boa performance, não sei se eu nomearia para a melhor atriz principal, eu também não vi uma grande quantidade de séries, mas quero só deixar uma palavra que a série merece, de facto, melhor, mais apreciação, mais reconhecimento do que tem tido. Sim, e não foi nomeada, penso eu, para mais nada das categorias principais. Sim, sim, sim. É uma série, é um teen drama, mas é de longe, de longe o melhor que eu já vi. E nem que seja pelo camera work, pela cinematografia e pela maquilhagem e pelo guarda-roupa, nem que seja por isso, que é inegável, que é excelente. A história é outros 500, mas a série é incrível, muito bonita de se olhar para. Para além de Watchmen e dessa inclusão da Zendaya, acaba por ser tudo o costume. Aquilo que já se tem vindo a repetir ao longo dos últimos anos. Tiveram o bom senso de não pôr Game of Thrones em Outstanding Drama Series e o que puseram em, que é, penso eu, a categoria mais importante, a melhor série dramática. Eu vi... Ok, vamos enumerar. Better Call Saul, The Crown, Handsmaid's Tale, Killing Eve, Mandalorian, Ozark, Stranger Things e Succession. Tenho a inclusão de Stranger Things, o que pode ser um pouco controverso. Eu não vi, eu vi o primeiro episódio da terceira temporada apenas e disse, não. Chega disto. Portanto, parece-me, de facto, estúpido. Dos outros, eu apenas vi Mandalorian, que não cheguei ao fim, o que diz alguma coisa. É demasiado repetitivo, para o meu ver. Killing Eve, vi, é uma série que tem uma primeira e uma segunda temporada muito boas e a terceira não merece estar aqui. Handmaid's Tale também desisti na terceira temporada, portanto, estás a ver que isto está a me desapontar um bocadinho. No fundo, para mim, das que eu vi, e só falta uma que eu vi, Succession é de longe a melhor. É a única boa, mas é verdadeiramente boa, porque é muito boa. Dos outros, não tenho muito a dizer porque não vi. Sei que a minha mãe viu Ozark, a terceira temporada, e disse que merece muito a vitória, porque ela também gostou muito. E enquanto eu estava a estudar, ela estava lá a ver na Netflix, eu estava a ver atrás, espreitei assim um bocadinho, e de facto, a série parece boa. O FAST, é o Festival de Novos Realizadores, costuma realizar-se em Espinhos, mas ao longo dos últimos anos tem também alargado a sua programação ao Porto de Lisboa. Este ano não é exceção, aliás, acaba por aumentar o seu programa, tanto no Porto como em Lisboa. Aqui no Porto e em Espinhos já começou, começou no dia 2 e vai terminar no dia 9 deste mês. Em Lisboa, começa apenas amanhã, dia 6, e termina dia 12. A programação conta com filmes bastante badalados, penso eu, por exemplo, Baby Teeth, Jumbo... Eu não me conheço bem nenhum. Pronto. Mas há um chamado papicha. Sim, há um nomeado papicha. Os filmes nomeados como ficção para o lince de ouro, o prémio mais importante do festival são Baby Teeth, como já disse, Jumbo, Maternal, Pacificado, Papicha, Patrick e Wildland. E também os documentários Lovemobile, Meanwhile on Earth e The Earth is Blue as an Orange. Como já disse, vai haver sessões também aqui no Porto. Peço desculpa a quem não é do Porto, quem está a ouvir, não é do Porto. Se forem de Espinhos e de Lisboa também podem ir, ou se forem de perto. Mas aqui mais perto de nós, no Porto, temos essas sessões. Depois temos também uma sessão de cinema drive-in de Force Majeure, que também pode ser interessante para quem quiser. Há uma programação... Aconselho mais. Eu não cheguei a ver o Downhill, o remake que nós falamos, mas vi um vídeo na internet que se chamava Como Não Fazer um Remake e era sobre o Downhill. Portanto, eu presumo que não seja muito bom e aconselho mais a ver o Force Majeure que de facto é um filme bom. A programação é bastante extensa, recomendo que a vejam na internet, é bastante interessante. Os bilhetes não são caros e pode ser uma boa oportunidade para voltarem ao cinema e verem, fazerem algo que já não fazem certamente há muito tempo. É um desconfinamento, já que os cinemas nós não têm muito a oferecer agora, é uma boa alternativa para explorar. Em termos de digital releases para a próxima semana, há poucas coisas propriamente importantes, mas isso também já não é exceção. Temos, por exemplo, a estreia de The Tax Collector com o Shia LaBeouf, cujo trailer também falamos aqui, e pouco mais. She Dies Tomorrow, que era, nós vimos o trailer sobre aquela medo de morrer contagioso. Exato. No entanto, em estreias físicas, a coisa melhora um bocadinho em Portugal. Temos, não é que isso seja propriamente exemplo, penso eu, mas temos Scooby, ou Scooby em português. A comédia francesa Bem-Vindos à África. Que tem tido uma quantidade absurda de publicidade na televisão. A Nota Perfeita, cujo trailer também falamos aqui. Posto de Combate, penso que também analisamos aqui o trailer. Temos o documentário sobre a realização de Bacurau, curiosamente, chamado Bacurau no mapa, e também lá da Lucevita, A Impossibilidade de Estar Só e o Adeus à Noite. São as estreias físicas para esta semana, para além da recomendação que deixamos aqui, para irem ao fest ver os filmes que estão a concurso ou não só. Tens mais algo a acrescentar nesta edição, Zé? Penso que não. Está tudo. Foi uma semana um bocadinho mais agitada, finalmente. Duas também. E agora têm saído mais filmes. Vai começar o desconfinamento. Se calhar vai dar para ver alguma coisa no fest. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Traremos as novidades para a próxima semana, certamente. Nós somos o Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio e estaremos de volta na próxima semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Engenharia Rádio. Música a 100%.